Música Fala fiotes, que tal se pareceu Spartacus em Assassin's Creed Odyssey? Eu sou o Kalil e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Durante a live de ontem vocês me perguntaram onde eu consegui esse traje E eu comentei que faria hoje um vídeo para vocês falando sobre ele Então conheçam o traje lendário lutador de arena, saca só Mas antes já deixa aqui o seu like matador mesmo que ajuda muito o nosso trabalho Se você ainda não é inscrito seja muito bem vindo também Conheça o conteúdo do canal, dá uma espiada, veja os vídeos se você gostar Se inscreva, é um prazer você aqui também O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho Vitor Hugo Membro do canal e que nos ajuda aqui mensalmente Se você também quer patrocinar, faça como o Vitor O botão seja membro está aqui embaixo Vai lá, clica e dá uma força para a gente, valeu? Esse traje fodão de gladiador você só consegue em um lugar específico no mapa E para a galera que está jogando o game há um tempo aí Capaz que até já sabem do que eu estou falando, né? Bom, no canto inferior direito do mapa temos aí a região por nome Pethka Esse é o único lugar no mapa, né? Dentro do jogo onde temos aí uma arena Um pequeno coliseu ali, bem tímido no cantinho da região, né? Se você ainda não apareceu por lá, conheça Você será apresentado ao camarada Skoura 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 vai te apresentar aí a arena, né? E te incitá-lo, tá? Se você aceitar, vai ser possível escolher os adversários com o qual você quer enfrentar primeiro E no final... Bom, no final eu não vou contar Mas depois que você enfrentar todos os inimigos, tá? E você voltar ali na região Procure por Paxes Ele vai estar bem aí em uma das tendinhas dali do lugar, tá? Esse cara, ele vai te dar novos desafios dentro da arena Praticamente você vai enfrentar de novo, né? Todos os inimigos que você havia já lutado contra da primeira vez Quando você derrotar cada um deles, né? Pela segunda vez Pronto, você vai ter acesso completo a esse conjunto, tá? Cada um desses inimigos, eles vão aí dropar uma peça da armadura Então por isso você precisa enfrentar todo mundo de novo Então com todas as peças em mãos Vista o traje Esse traje, galera, ele é incrível E te dá toda aquela pompa, né? De gladiador, né? Não? Eu achei ele demais, cara Achei ele demais Eu me lembro que eu tinha visto, né? No trailer de revelação do jogo Aquela parte que o Alexios no finalzinho vai atacar um inimigo E muda vários trajes rapidinho E um deles é este, né? Então é legal Muita gente não sabe como conseguir Tá aí, mano É desse jeito Mas então E os atributos? Será que são bons? Há quem já falou pra mim aí Que a galera geralmente vai atrás dos trajes, né? Pela estética Se você é desses Ok O vídeo acabou pra você Pode ir pra outra Se você é mais analítico Gosta de dar uma pesquisada E ver melhorar seu sete, né? Então, bora lá Começando pelas pernas Temos as botas de luta clandestina Ela nos dá 15% de dano de guerreiro Mais 10% de dano com lanças e bastões O perk do conjunto, né? A habilidade especial dele Dá 50% de vida restaurada Com a habilidade de avassalamento Pra quem não conhece É esta habilidade Em seguida Temos a cinta de lutador de arena Nela também temos 15% de dano de guerreiro Mais 12% de dano com a habilidade de avassalamento O torso Armadura de lutador de arena Nos dá 15% de dano de assassino Olha só E 10% de dano com armas pesadas Manoplas de lutador de arena 15% de dano de guerreiro Mais 12% de dano com a habilidade de avassalamento E por fim, nós temos aí o elmo do lutador de arena, né? Ele vai nos dar 15% de dano de assassino 10% de dano com espadas e adagas Bom, arena nós já temos E agora com esse traje O negócio é entrar E causar o terror Com glamour Olha aí Bem bacana, né? Vocês perguntaram E tá aí Se você ainda não conseguiu esse traje Meu, não espera Vai lá Liga o console Ou o PC, né? Parte pra essa região de Péfica Conheça a arena O Skoura O Paxes Mata todo mundo E consiga seu traje sim Que ele é bem legal, cara Eu particularmente estou gostando De usar Espero que eu tenha ajudado, tá? E se vocês gostaram Não se esqueçam também De deixar o seu like aqui E o comentário, galera Quero saber o que vocês acharam também Tá bom? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Agora você pode ser membro do canal Ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir pra que consigamos aí Sempre trazer um conteúdo robusto De qualidade Do jeitinho que vocês merecem Lá na página do canal, né? Você consegue encontrar um novo botão Seja membro Nos vídeos Ele também vai estar lá E você clicando Basta repetir o clique No botão de mesmo nome Com apenas uma contribuição pequena por mês Você vai ajudar o canal Na linha de frente Terá acesso antecipado Ao conteúdo, né? Que postamos aqui Destaque E selos exclusivos Durante as transmissões Das lives E sem contar, né? Os diversos brindes E sorteios Separados Apenas Para os membros ativos No canal Vamos lá? Seja membro Você também! E se inscreva no canal